Já há novidades sobre mais um, o festival Sol da Caparica está de regresso. Mais um festival de verão. O Sol da Caparica está de regresso, a terceira edição acontece de 11 a 14 de agosto deste ano e apesar de ainda não terem sido anunciados nomes para o cartaz, a organização promete continuar a apostar na música de língua portuguesa. Isso é muito fixe, é cada vez mais festivais e cada vez mais festivais também a apostar nos nossos artistas portugueses. Nos nossos artistas portugueses, isso é muito fixe. Outra novidade que nós temos também é que hoje em dia já sabes que é impossível se refugies à quantidade de apps que estão a sair, mas eu acho que nós encontramos aquela que vai ser provavelmente o teu próximo vício. Eu quase que aposto que vai ser. Até eu fiquei com vontade e não sou gajo dessas coisas. Chama-se Father.io e é o nome de uma nova app que te vai permitir fazeres laser tag com os teus amigos ou com desconhecidos e perguntas-te qual é o campo de batalha. É o que tu quiseres, podes jogar em qualquer lado e para jogar o que é que tu precisas? Precisas de ter a app, que é gratuita no teu telefone, mas depois se quiseres jogar com outras pessoas tens de comprar um acessório de infravermelhos que acho que anda à volta dos 20 dólares ou o que é que é, mas melhor do que estarmos a explicar como é que isto funciona é veres o vídeo. Queres ver como é que funciona? Não. Vê, é brutal. Não quero. Agora não me interessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri